Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vamos de vinheta! Então gente, está no ar mais uma vez de frente com Patrícia Espero muito que vocês gostem pessoal e hoje o nosso convidado especial é Fábio Matias Um grande amigo meu, a gente cresceu junto na mesma rua, a vida toda, a infância toda Uma pessoa muito gentil, educada, gente fina, começando pelas pernas Gente, brincadeiras à parte, vou estar chamando aqui ele agora Fábio Matias, por favor, se apresente Olá pessoal, tudo bem? Sou Fábio Matias, amigo da minha amiga Patrícia Quero muito o crescimento dela, né? Ela é uma pessoa que sempre está se inspirando, né minha amiga? E vamos chegar aí, já dê o seu like Exatamente, já dê o seu like E a nossa entrevista hoje especial vai ser com esse menino aqui, gente Que é uma ótima pessoa, excelente E vamos procurar saber um pouco mais a respeito da vida dele Então gente, agora vamos estar aqui dando o início à nossa entrevista de hoje E eu já vou perguntar desde já qual é a profissão dele, né? O que é que ele faz, a vida dele Vamos procurar saber também qual é a religião que ele segue E várias outras coisas Vamos começar, né? Você é evangélico, sempre foi evangélico Está nessa religião, desde quando? Na verdade, né? Eu cresci em uma família que tem a religião católica E ao longo do tempo eu fiz essa transição, me converti E agora sou evangélico Gente, ele é conhecido como Fabinho na região Eu esqueci de dizer esses detalhes a vocês Mas ele é conhecido como Fabinho, filho de Zeca Muito conhecido no 13 de maio e nos bairros próximos Nos bairros próximos Eu quero saber de você Você sempre foi evangélico? Não Eu nasci em igreja católica Minha mãe e meu pai eram católicos, né? Minha mãe, sim Me levou à igreja evangélica Aí foi que houve minha conversão em 2013 Deus vem em 2013 e você se... Isso Foi onde eu conheci a igreja da pastora Vânia Que todo mundo conhece aqui no bairro Na antiga Semente de Fogo Que agora é a Graça e Reino Então foi onde eu tive um encontro verdadeiramente muito forte com Cristo Amém Foi onde que abriu os meus olhos E eu não tive curiosidade Eu senti gratidão pelo que Deus fez por minha vida Tanto do meu processo de libertação Quanto do processo de Deus trabalhar no meio da minha família E eu ver nitidamente, né? O controle de Deus Eu já fui curioso, né? Em vários tipos de religiões Eu já passei não só pela católica Eu nasci em berço católico Mas também eu visitei a matriz africana Já visitei todas as religiões que você possa imaginar Mas onde que eu descobri verdadeiramente o amor de Deus Foi na evangélica, na Graça e Reino É isso aí Então quantos anos você se converteu? Apesar que você já falou aqui, né? Mas disse assim Que você ficou fixo mesmo na igreja Fixo, na verdade, falando que houve também meu batismo Foi em 2016 Eu passei esses anos, né? Nessa viravolta Eu entrei na igreja, mas ao mesmo tempo, né? Eu, por falta de conhecimento de quem era Deus Totalmente Eu entrei em várias culturas Curiosidade Então, nisso me fez eu cair muitas das vezes Mas onde que eu encontrei mesmo A sinceridade no meu coração Disse por totalmente diante de Deus Foi em 2016 Porque, né? O batismo é pela revelação E eu recebi essa revelação da parte de Deus e fui É isso aí Para responder Resuma sua família em uma só palavra Amor Amor Quer falar mais alguma coisa? Amor Porque família é você ter uma conexão muito forte Um laço que, sim Todas as famílias têm Só vocês vão e vêm, né? Mas em tudo Se você tiver um olhar de amor para a sua família Você vai ver que sua família é projeto de Deus É verdade Você se compara a qual profeta da Bíblia? Eita É forte Jesus Amém Jesus é o meu melhor espelho Porque Jesus chegava e modificava o quadro Ou seja, ele não olhava para as circunstâncias e permitia a mesmice E é isso que eu desejo Não permanecer Guardando os meus talentos Mas exercendo para que vidas sejam transformadas Agora eu quero que ele preste muita atenção nessa pergunta que eu vou fazer Porque ele vai ter que acertar Eu vou dar quatro opções aqui a ele Para ele tentar acertar qual é essa pergunta Mas eu acredito desde já que ele vai saber Qual o nome do lugar que Jesus orou na agonia? A. Belém B. Galileia C. Nínive D. Getsêmani 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 Tem até o louvor de Leonardo Gonçalves que falava a respeito disso Que bom Também ele sabe, gente Ele conhece verdadeiramente a Bíblia Conhece a palavra Ele é entendido Ele sabe do que ele está falando Qual é a sua posição na igreja? Eu exerço o diaconato Eu sou diácono na graça e reino Servindo com amor a Jesus Amém Qual é a sua profissão? O que você faz com esse trabalho? O que você lida no seu dia a dia? Há anos eu venho Na verdade sou cabeleireiro Maquiador Trabalho com noivas Trabalho com hormônios Eu trabalho com cabelo masculino também Com cortes masculinos Eu sou muito lidado em desenho Trabalho com design de sobrancelha Ele trabalha com muitas coisas mesmo Ele tem um salão Ele corta cabelo masculino, feminino Eu já fui para um casamento até Ele que fez meu penteado Não foi a maquiagem Foi o penteado Mas ele trabalha nessa área super bem Para contar também aqui meus cabelos Ele também cuida, tá gente? São duas pessoas que cuidam dos meus cabelos E ele é um deles E eu sou grata por isso Porque ele trabalha muito bem É um prazer te atender Muito obrigada Vamos para a sua próxima pergunta, né? Até me perdi aqui Você se acha um bom profissional no que você faz? Eu tento me capacitar a cada dia A cada manhã Para trazer o melhor para as minhas comunidades Perfeito, não Mas eu me capacito Para que eu veja resultado Transformação E com excelência Ele trabalha muito bem, né? Eu como cliente dele Eu posso falar com clareza E com firmeza Que o trabalho dele é excelente Quem é o irmão Fábio? Descreva Como é que eu posso descrever? Uma pessoa que se põe muito No lugar da outra Que bom Agora, gente Vamos começar Vamos dar início aqui ao nosso bate e volta E perguntas e respostas rápidas Como você sabe, né? Isso Vamos começar agora Noite ou dia? Dia Dia Frio ou calor? Frio Um sonho Ver muitas vidas transformadas Amém Um amor Jesus Um milagre Eu Com certeza Uma lição de vida A cada queda Eu tenho que se levantar Para que não volte a cair Na mesma instância Um dia e me esqueceram O dia do meu batismo Nas águas Ai, meu sonho Uma cor Preto Um animal Léo Cere, filme ou leituras? Leituras Leituras Livros, né? Quem é Deus para vocês? Pai Ele é o Pai soberano Pai E o amor Excelente E perfeito 100% Amém Então, gente Essa foi a nossa entrevista de hoje Com o irmão Fábio Matias Ele é meu vizinho Conheço ele há muito tempo E cada pessoa que eu vou estar trazendo aqui Vai ser pessoas que eu conheço Que eu tenho um vínculo de amizade Ou então pessoas distantes Mas que eu vou trazer Para mostrar para vocês Um pouco mais da vida De cada um deles Espero muito que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido bem E para não ficar só nessa Nessa entrevista Eu vou estar dando a ele aqui agora Dois minutos Para ele fazer uma pequena oração aqui Né? Para ele orar Por nós Por ele Pela família Ele A oração é dele Ele Deus é quem vai conduzir ele Né? Deixa Deus guiar Deixa Deus falar E vamos dar esse tempo a ele Para ele estar fazendo essa oração Amém Chega, Renan A oportunidade é sua Agora fala Olá pessoal Antes da oração Eu queria fazer um breve pedido Para vocês E muito grande Certo? Patrícia vem se esforçando Vem dedicando a vocês No Youtube Certo? Vocês que são inscritos No Youtube Mas eu peço Você que está visualizando Agora Que não é inscrito Se inscreva no canal dela Certo? E ativa o sininho Para receber notificações Imediato De cada vídeo Que ela coloca Tá bom? E vamos chegar E vamos bater Eu vou ser radical Porque eu gosto de amar E que as pessoas amem Vamos chegar em mil Eita glória Amém Certo? Vamos bater essa meta Se levante Se inscreva no canal dela Certo? E ativa o sininho Não esqueça Então gente Me dê essa forcinha aí Escuta aqui O nosso diácono da igreja Vamos lá Deixa o que? Rayani? Rayani está aqui gente Está fazendo só a cabecinha dela Mas ela está aqui Porque ela fica com vergonha Quando acontecem essas coisas Mas aí Escuta o conselho do diácono Ele sabe do meu esforço E há quanto tempo Eu já venho correndo atrás disso E agora O candidato é dele Para ele fazer a nossa Oração aqui Para estar encerrando A nossa entrevista Vamos estar orando agora pessoal Amém Soberano Deus Eterno Pai Nós sabemos que o Senhor Tem o controle e domínio de Tu Pai Eu te peço Senhor Nesta hora Visite Senhor Deus amado Todo lar familiar Visite Senhor Deus amado Todos aqueles que necessitam De uma resposta Da parte do Senhor Porque existem circunstâncias Senhor Deus amado Nas nossas vidas Que dizem que não Mas a Tua voz é superior A Tua voz Senhor Deus amado Ecoa Com uma voz positiva Uma voz que levanta Uma voz que diz Estou contigo Aleluia E nós sabemos que Tu és O Deus que não falha O Deus que não perde Em questão Pai É neste canal De Patrícia Senhor Que nós usamos Como canal de bênção Também Senhor Porque a Tua filha Ela é bênção E ela nasceu Para dar certo Sim E todos os projetos Que o Senhor apresentar A sua filha Vai dar certo Porque eu sei que o Senhor Vai à frente Abrindo portas Sim Abrindo caminho Para a sua filha Passar E ser exercido Aquilo que o Senhor Desejou de bom Para a vida dela Pai amado Pai querido Os Teus planos São bem maiores Que os nossos Os Teus pensamentos Sim Bem mais altos Que os nossos E os Seus caminhos São bem mais altos Que os nossos Eu Te apresento O Senhor Qualquer pessoa Que esteja passando Por uma situação Muito difícil Que ela possa receber A luz da Tua revelação Que possa receber A clareza Do Seu amor Sim E entender Que o Senhor É Pai Sim Eu sei que muitas Das vezes Existe Senhor Deus amado Filhos que não conhecem O amor paterno Aqui Senhor Deus Mas o Teu amor Paternal É superior Ao terreno Sim Senhor Deus Porque Tu és um Deus Que vela para cumprir A Sua palavra A Sua palavra Ela é fiel Ela é verdadeira Ela surte sim Os Seus efeitos Sim Para os Seus desejos Ser efetuados Sim Porque Tu és um Deus Maravilhoso Deus que guarda Os Seus E eu sei Senhor Deus amado Que esta pessoa Que está assistindo agora Este canal de Patrícia Senhor Vai receber agora O Teu abraço Vai receber a Tua alegria A Tua paz E que estas pessoas Possam refletir Senhor Quanto devemos fazer O bem ao próximo Sim Senhor Muitas das vezes Temos que se posicionar Em pedir um perdão Até mesmo A quem nos machucou Nos feriu Sim Mas fazemos isso Por amor E que estas pessoas Possam Senhor Deus amado Refletir nesta palavra Perdão Mesmo sendo ferido Pela pessoa Perdoar Mesmo sendo machucado Perdoar Liberar o perdão Porque liberar o perdão Abre portas Sim liberar o perdão É usar de fé E não por vista Não por raciocínio humano Mas estar na Tua ótica Ó Deus Sim Visualizar as coisas Conforme lhe apraz Conforme o Seu desejo Que o Teu Espírito Santo Que o Teu Espírito Santo Possa nos encher Encher Senhor Tanto a mim Como Patrícia Como Cacá Senhor Deus amado Agora Para que a gente Possa ser cheio De o Teu amor Sejamos guiados Pelo Teu Santo Espírito Sim Senhor Deus amado Temos nossas cicatrizes Feridas Mas o Senhor É quem sara Quem limpa É o Senhor Quem apaga As cicatrizes É o Senhor Quem não deixa Nenhuma marca De dor Em nossas vidas É o Senhor Que nos levanta Em todos os momentos Pai Seja conosco É assim que eu oro Crendo o Senhor Que o Senhor Está no controle No comando De tudo Mesmo quando as coisas Dizem que não O Senhor Chega na situação E diz Estou contigo Prossiga Porque vai dar certo Sim Porque Tu és o Deus Que trabalha No sobrenatural O Senhor Não trabalha Pela ótica humana Mas sim Pela Tua ótica E pelo Teu poder Sim Tu és majestoso Glorioso Tu és maravilhoso Conselheiro E poderoso Deus E nós sabemos Que o Senhor É conosco Pai Que todos possam Ser abençoados Que as bênçãos Se estendam Senhor Sobre todas As nossas famílias Conceita livramento Pai E que em meio A essa pandemia Senhor Deus amado Em meio a esses problemas Que estão acontecendo O Senhor Possa Falar com essas pessoas E as pessoas Estarem atentas A Tua voz Para dizer O quanto o Senhor É poderoso Para glorificar O Teu nome Em meio a circunstância Em meio ao problema E o Senhor Trazer a solução Pai É assim que nós oramos Crendo Que o Senhor É o nosso Deus O nosso guarda O nosso protetor O Deus Que nos livra De todo mal E que sempre Está conosco Amém Amém Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa seu like Se inscreve no canal Toca lá no sininho Ativa as notificações Para você não perder Mais nenhum vídeo E na próxima Entrevista Vamos ver aí Quem é A próxima pessoa A próxima pessoa Que eu ainda não sei Mas já vamos aí De chuva de like Como fala a Rayane Que ela está aqui presente Mas ela está com vergonha De aparecer Tchau E até o próximo vídeo Tchau galerinha Até logo Erros errados De gravação Seja bem-vindos A mais um vídeo Aqui no canal Vamos julgar Cacá para dentro Por favor Ai o erro De gravação Eu não quero falar Que sério Já Calma Eu comecei a gravar Mulher Já vou falar Deixa De tudo Galera Senta no meio Não Volta Volta Ele está Tô nervoso Nesse mundo Chega Olha que tira Patrícia Aperta 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 Aperta